Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu na internet. Beijo, pirula. Primeiro react aqui do Teclas, que é o canal do Lucas Zavascki. Se eu conseguir, enfim, eu acho que eu não vou conseguir, já adianto. Eu queria fazer um vídeo reagindo a todos os vídeos dele, para enfim, ir pegando a manha de react e tal. Então, qual a minha rotina vai voltar agora com a minha filha, minha companheira? Vai ser um pouco difícil, mas assim, eu vou ver se ao longo da semana, se eu não conseguir reagir ao longo da semana, eu vou salvando os vídeos dele. E aí na sexta eu tento reagir, pelo menos a um, né? Mas se eu ver que vale a pena reagir mais de um ali, eu reajo, tá? E só deixando claro, por que eu estou reagindo aos vídeos do Teclas? Por conta de que eu acho que é onde eu posso contribuir mais, porque eu trabalho com internet e tecnologia, já vai fazer 25 anos. 25, 26 anos, né? Então, é onde eu acho que eu posso colaborar mais, tá? Eu devo fazer reacts de outros, né? Eu quero fazer reacts do Filosofia Vermelha, tem uns vídeos lá muito bons. E alguns outros aí, mas enfim, eu esqueci agora, mas tem vários aí que eu quero fazer. Bom, vamos lá, não vamos perder tempo, porque eu sempre fico falando demais, né, galera? Eu falo muito, eu falo muito. Vamos lá. Tá aqui o canal Teclas, já falei para vocês se inscreverem. Eu aqui, no caso, não estou inscrito, porque sempre quando eu compartilhar coisas aqui, eu vou compartilhar em uma aba anônima, tá? Por questões de segurança. Então, eu vou estar sempre deslogado e tudo mais. Inclusive, ó, o Teclas tem grupo lá no LinkedIn, tá? É bem ousado isso daqui, então, entrem lá, sigam o Teclas no LinkedIn para levar Marxista para o LinkedIn também, tá? Vamos nessa, então. Aí, claro, né? Porra, qual que vai ser o tema de hoje? Impossível não ser outro, né? Que não seja o apagão da CrowdStrike, né? Já adianto, vou até pegar aqui o meu Telegram, né? Que hoje eu tenho um canal no Telegram, para quem não sabe, e talvez ninguém saiba, né? Enfim, foda-se. Arroba Nerdismo, tá? É, no Telegram. É, canal Nerdismo. Eu tenho lá já faz uns anos, mas aí, claro que hoje eu compartilhei muita coisa relacionada a esse apagão aí da CrowdStrike. É, aí eu descobri isso daqui, ó. Não sei se o Zavascki vai falar, mas, é... Deixa eu mostrar aqui. É... O CEO... Ah, eu vou abrir aqui, depois eu volto para o vídeo, tá? Em 2010, a McAfee, né? Que é outra história muito louca também, né? Não sei se você já vira aquele documentário do McAfee. É o John McAfee, né? Que, enfim, maluco, doidaço. Mas ele já tinha vendido a empresa em 93. A empresa só ficou com o sobrenome dele, mas ele não tinha mais nenhuma ligação com a empresa desde 93, tá? Mas a McAfee, ao longo dos anos 90, ela cresceu bastante. No começo dos anos 2000, ela foi vendida por uma outra holding lá, que agora eu não lembro qual é. Mas em 2010, um update no McAfee deu uma merda no Windows XP pelo mundo inteiro. E quem era o CTO da McAfee nessa época é justamente o cara que hoje é o fundador, CEO e presidente da CrowdStrike. Ou seja, é um maluco que já tem experiência em resolver esse tipo de bucha, né? Porque ele já passou por isso. Então, fica aí de curiosidade. Eu não sabia disso. E aí, de curiosidade também, é que depois de uns quatro meses que aconteceu isso com a McAfee, a Intel comprou a McAfee. Aí a McAfee ficou um tempo com a Intel. E depois a Intel vendeu também. Não serviu para nada. Então, vamos lá no vídeo do Lucas. Fala, galerinha. Um vídeo fora de horário hoje, né? Vocês devem saber já do que está acontecendo porque tem sido repercutido na mídia mainstream até não só nos meios da informática. Ali eu já estou percebendo que o meu react é que o vídeo fica um pouco cortado, paralisado, né? Deve ter a ver com placa gráfica, mas eu tenho aqui uma NVIDIA configurada com o driver da NVIDIA, mas mesmo assim não está suave. Eu vou investigar isso, tá? Mas eu acho que não compromete. O bom é ver o áudio e acompanhar aqui, mas enfim, eu vou ver se eu melhoro isso de algum outro jeito aí. Mas eu vim falar hoje, um pouco de última hora, né? Porque aconteceu agora de manhã. Deixa eu acelerar também, porque eu acho que o... O Lucas acabou de acordar, ele está um pouco lento, né, Lucas? Este apagão cibernético ou a falha da atualização da CrowdStrike. E além de ser um assunto que está acontecendo agora, então é importante falar, né? Até para pegar o hype aqui do canal, está todo mundo falando, botar na sua perspectiva. E aí, claro que a gente acorda com essa notícia, né? Mas assim, eu fui zero afetado por isso, né? Então, parece ser algo muito mais relacionado a grandes empresas dos Estados Unidos e europeias, né? E que, claro, usam Windows para caralho, né? Então, aqui no Brasil, provavelmente as empresas brasileiras não usam CrowdStrike, que não é ruim, enfim, tem várias outras empresas aí. Não tem para acreditar que só a CrowdStrike é pica das galáxias, né? E agora, para eles recuperarem a reputação, vai dar um tempo também. E aí tem outras especulações de que não teria tido muito impacto no Brasil por conta de que o Windows aqui é pirata, né? É craqueado. E isso só afetou os Windows legítimos, né? Que usam o CrowdStrike. E também legítimo, né? Eu acho que isso é só uma especulação. Até porque esse tipo de software, ele é mais corporativo mesmo, para a empresa, assim. Acho que... Na verdade, eu nunca usei antivírus, tá, galera? Se vocês quiserem saber porquê também, me manda um e-mail, a gente marca esse papo aí. Mas há muitos e muitos anos, desde, sei lá, 90 e... 98, eu deixei de usar antivírus. Depois eu explico outro dia, para não estender isso daqui, tá? Então, eu também não sei. Eu... O trabalho, por conta do computador, apesar de ser da empresa, né? Digo assim, o... Enfim, o computador, ele é homologado para a empresa na qual eu trabalho, né? Então, todos os... É o Windows, e aí tem todos os softwares da Cisco, imagináveis, que verificam tudo o que eu faço, o que eu instalo. Eu nem posso instalar nada, né? Mas o que eu estou usando? Já chegou para mim, às vezes, quando eu consegui instalar alguma coisa, né? Chegou para mim pedindo para eu desinstalar e tal, e beleza, está limpo, faz parte do jogo, né? Então, o Windows, geralmente, eu não uso e uso no trabalho por conta de... de ser o sistema padrão, para acessar os sistemas ali da empresa, né? Mas em casa eu uso o Linux já desde muito tempo, e desde 2021, pelo menos, acho que antes, 2020, talvez, 2019, eu comecei a instalar o Linux da manhã, porque eu sempre fui um cara que sempre gostei e usei Linux, só que eu não tinha paciência para passar por aqueles meandros de instalação e bababá e tal, e aí até que eu peguei o bicho, enfrentei o bicho, o monstro ali, né? E vi que não era tão difícil assim. Tudo bem que não era tão difícil assim, hoje em dia, né? Já tem aí, pelo menos, dá para dizer uns 10 anos que o Linux, talvez, a partir do Ubuntu ali, começou a ser um pouco mais user-friendly para você instalar ele de boa, né? Pelo menos é o que eu acho, tá? Na minha cabeça, é mais ou menos uns 10 anos. Mas eu lembro que a gente começou a usar Linux lá em casa em 98, conectiva marumbi, se não me engano, e aquilo lá para funcionar era foda, te ajudava muito a aumentar o seu nível técnico, né? Eu lembro que o meu irmão virou hacker, porque para fazer aquilo lá funcionar, você precisava, meu, virar expert na parada. Mas eu não uso anti-views há muito tempo, depois, outro dia, eu conto o porquê. Eu acho que ele é especialmente interessante para quem segue o canal aqui, porque é uma coisa que a gente está sempre falando. Nós, inclusive, falamos na live de ontem, na quinta-feira de noite, de como a gente não está preparado para esse tipo de incidente de segurança, ou para ataques cibernéticos, ou coisa assim, embora o que aconteceu aqui seja uma coisa muito mais simples. Foi uma falha, provavelmente, de atualização, que foi inteiramente culpa de uma empresa específica, fez com que grandes serviços da nossa economia, aeroportos, hospitais, serviços de transporte público, apenas parassem, tá? Principalmente na Europa, Estados Unidos e... É, eu vou... Porque ele já falou algumas coisas ali que eu queria comentar. É... Então... Putz, até esqueci. O que eu ia falar mesmo? Putz, esqueci. Deixa eu voltar aqui, porque é isso. Eu tenho que pausar em cima, porque senão ele vai falando e eu vou esquecendo o que eu quero dizer. ...de uma empresa específica fez com que falha, provavelmente, de ataques cibernéticos, ou coisa assim, embora o que aconteceu aqui... Isso, é. Aí, beleza. O ponto é ataque cibernético, primeiro, né? É... Primeiro que o Brasil, ele... Eu acredito que, em grande parte, ele está bem despreparado para questões de ataque cibernético. E quem acompanha o histórico de grandes ciberataques que acontecem pelo mundo, o Brasil, a sua diplomacia, o governo, é sempre alvo dessas paradas e, assim, com muito sucesso, né? Eu até estava brincando hoje que, em relação a vazamento de dados no Brasil, praticamente, em relação a dados privados de cidadãos, né? Praticamente, a gente não tem mais dado novo para vazar porque, assim, já tem... Já tem... É... Base de dados aí de brasileiros, de 200 milhões, de um monte de coisa, né? Então, eu acho que no Brasil, assim, já esquece que o seu dado está vazado, tá? Eu ia até falar isso quando eu pensei em reagir ao outro vídeo que o Zavascki gravou, mas é um vídeo muito grande, acabou que eu não falei. Então, tem isso. Acabou que não é um ciberataque, né? E é um problema de update da ferramenta. E aí, o que eu achei curioso é que aconteceu da noite de quinta para hoje. Então, me parece que eles fizeram um deploy de alguma coisa no dia errado, galera. Porque, assim, a gente que trabalha com desenvolvimento de produto há muito tempo, você só coloca alguma coisa em produção. Assim, hoje em dia, cara, porra, no máximo, ali, quinta de manhã, entendeu? Você não põe nada no ar depois da quinta, depois do almoço, entendeu? Para evitar o quê? Justamente isso, de você ter que se mobilizar para corrigir alguma coisa quando a semana não está acabando. É importante que você mantenha os seus sistemas funcionando, inclusive no final de semana. Então, tudo que você atualiza antes do final de semana, já quase na sexta, que parece que foi o que aconteceu ali para eles, tipo, quinta-noite, alguém perguntou, posso fazer o deploy? O cara falou, pode. Entendeu? E aí fez, e aí deu essa merda, né? Então, assim, já acho surpreendente isso, tá? Como é que eles foram tão garotos, assim, de fazer um deploy desse update tão próximo do final de semana e aparentemente numa quinta, final da tarde, tá? E aí só justificaria se eles sabem de algo que a gente não sabe que isso estaria protegendo o sistema deles em relação a algum tipo de vulnerabilidade e tal, que eles falaram, não, porra, não tem jeito, vai ter que ser hoje, porque isso é muito importante a gente corrigir, ou a gente, ou é corrigir uma vulnerabilidade, ou eles perceberam que existe algum tipo de ameaça que eles precisavam se prevenir e aí valia a pena justificar um deploy nessa altura do campeonato. Mas é estranho isso, é bem estranho. Até porque, porra, você viu a merda que deu, né? Você acha uma coisa muito mais simples? Foi uma falha, provavelmente, de atualização que foi internamente culpa de uma empresa específica, fez com que grandes serviços da nossa economia, aeroportos, hospitais, serviços de transporte público. E aí tem uma coisa que a gente que trabalha com tecnologia há muito tempo, discute e acompanha, enfim, é um ponto de, para se levar em consideração, que é quando você tem um ecossistema interligado de várias empresas, vários lugares, e ele é muito homogêneo, ou seja, eles usam as mesmas soluções em todos os lugares, então é tudo rodando windows, é tudo usando CrowdStrike, isso deixa você mais suscetível a justamente por você ter essa monoplataforma, tudo é a mesma coisa, igual, do mesmo fornecedor, qualquer problema que aconteça com um dos seus sistemas ali, isso se replica para todos os seus sistemas, né? Então, tem gente que discute, advoga, por você ter um ecossistema tecnológico interligado de computação, de internet, tudo mais, mas é heterogêneo, ou seja, você mistura, você nem, tipo assim, todos os servidores são Linux, não, põe, para tais aplicações põe Linux, para determinadas aplicações põe NetBSD, para determinadas aplicações põe o sistema XYZ, entendeu? É a mesma coisa para sistemas, seja desktop e sejam sistemas, enfim, outros tipos de aplicações que não sejam só de servidor e tal, mas isso já se falava há muito tempo, ou seja, quando você tem um sistema muito homogêneo, isso, de certa forma, também facilita ou não impede, né, esse tipo de coisa acontecer, então, eu não sei exatamente, hoje eu acompanhei isso do atrás, mas tinha essa questão, justamente porque o Windows era muito difundido, acontece também que ele melhorou muito, questões de segurança ali, mas era justamente você ter sistemas mais dispersos, ou seja, que tenham versões ou sistemas diferentes, softwares diferentes, para não ser tudo uma coisa só e que é mais fácil de você ou atacar, né, no caso de ataque, ou esse tipo de problema atingir todo mundo e pegar desprevenido. Apenas parar. Então, por exemplo, se esse sistema, se as empresas tivessem algum plano B de tudo que era o Windows, poder ter um dual boot ali, por exemplo, que você carregasse um Linux na hora e o sistema voltasse, né, mas é claro que as empresas por questões financeiras e capitalistas e econômicas e tudo mais, elas veem esse tipo de precaução como um custo, né, então você manter, por exemplo, um sistema compatível em plataformas diferentes é mais custoso do que você fazer tudo para o Windows, né, então é o que é considerável e aí tem que pensar sempre o quanto você perde quando a merda acontece, né, então se vale a pena mesmo você economizar nesse sentido de ter um sistema, um ecossistema mais heterogêneo ou de você diluir esse custo, né, de, de, de ter um sistema mais homogêneo da merda ou você diluir esse custo num sistema mais heterogêneo que você vai ter que ter um custo maior, mas aí quando der merda você não vai perder tanto dinheiro, né, então tem que sempre tentar equalizar isso daí, mas eu acho que no fundo as empresas estão cagando, eu inclusive tenho vários exemplos sobre isso, depois a gente pode falar sobre isso, quem quiser que eu fale sobre isso, me manda um e-mail exatamente sobre como para muitas empresas poderosas, então por exemplo, né, muitas operadoras de telefonia, elas, apesar de talvez o senso comum acreditar que elas são empresas de engenharia e de tecnologia, no fundo, desde as privatizações, essas empresas delegam boa parte da gestão, do controle, da sua infraestrutura por contrato ali para Cisco, para HP, para várias outras empresas, Huawei, entendeu? então na verdade eles não têm o domínio da tecnologia, a tecnologia não tem esse domínio, isso ficou muito claro quando em 2010 a telefônica deu o apagão da telefônica do Speed em São Paulo, e aí ficou claro que na verdade a telefônica não sabia o que estava acontecendo, porque ela acreditava que o contrato que ela tinha com o fornecedor dela era suficiente para que esse tipo de merda não acontecesse, e provavelmente ela preferiu esse modelo de gestão de infraestrutura porque era mais barato para ela do que ter que manter profissionais CLTs que conhecem do sistema e evitam que isso eventualmente aconteça. Principalmente na Europa, Estados Unidos e lugares da Ásia específica. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, eu trouxe basicamente baseado numa fonte de um artigo que está escrito em inglês aqui, então eu vou fazer um resumo de tudo que a gente sabe até agora, mas no comentário fixado nós vamos deixar bastantes referências para vocês lerem e alguns especialistas que vocês podem consultar, porque eu não sou especialista em segurança de informação também, beleza? Eu sou só um divulgador aqui desses assuntos. Então vamos nessa. Então, afinal, o que aconteceu, né? Foi um incidente que ele foi notado como um loop de boot, ou seja, você estava tentando ligar o seu computador ali com o Windows e ele dava pau antes de acabar de ligar e tinha que reiniciar ele, né? Então vários desses computadores não conseguiam ser acessados, foi isso que aconteceu. Eles vinham o quê? Ah, foi mal. Eu estava chamando o Lucas de Zavascki, né? E é Zavacki. Foi mal aí, Lucas. Não vou mais esquecer disso, tá? Uma tela azul da morte é essa aqui, né? Que no Windows agora ela é muito mais hype, ela é muito mais família e tal, ela é felizinha, mas dá a mesma sensação de querer morrer que nem dava quando a gente antigamente ligava e via aquela tela azul da morte que era um pouco mais rústica, né? Então, os relatos disso acontecer, eles começaram a se espalhar durante a manhã. Assim, quem não viu a tela azul da morte rústica que ele chamou, procura ali no Google Image porque quem nos anos 90 não via isso daí com frequência era porque, meu, não usava um computador com Windows, né? Porque, nossa, eu lembro do Windows 3.11 antes do Windows 95. Apesar que o Windows 95 também era bugado pra caceta, né, mano? Então, a gente via muito, via muito. Perdia tudo, tá? Não salvava porra nenhuma. Eu trabalhava nessa época com AutoCAD, então, era projeto, tal, você perdia. Claro que você salvava, aí você aprende a salvar, né? Ctrl S, Ctrl S. Então, tudo que você ia fazendo assim da Ctrl S, colocava autosave, né? Mas, mesmo assim, às vezes você perdeu ali uns três minutinhos num detalhe e tal, pá, perdeu tudo. Já era, tem que refazer. Do dia 19, do sete, do vinte e quatro, o dia que eu tô gravando isso, pela Austrália, Ásia e Américas, né? Com empresas aéreas, aeroportos sendo os mais afetados, né? Que eu acho que as pessoas começaram a notar que isso tava acontecendo porque afetava mais o consumidor final, digamos. Inicialmente, se imaginou que isso era uma falha do Windows, porque é um erro do Windows, né? Quem não sabe, o erro de tela azul, ele geralmente tá ligado com erros de hardware. Então, basicamente assim, pra vocês entenderem, quando a coisa é séria, tem uma peça estragada, alguma coisa muito ruim deu errado, geralmente, que tu vai ver uma tela azul, né? Não é uma coisa que se vê... Eu tive uma tela azul da morte semana passada aqui no computador do trabalho e aparentemente era alguma parada de inconsistência na memória, que foi o que apareceu ali. Eu até achei que talvez não ia voltar a hora que eu ligasse de novo, mas voltou, ficou normal e tal. Acontece mesmo. Todo dia, há muito tempo atrás, era uma coisa que se via bastante, né? Não sei quem usa computador há bastante tempo, mas hoje é só erros sérios, né? Então, isso parecia um pouco com o que aconteceu em 2012, não sei se vocês lembram, teve uma atualização do Windows 7, que pra alguns computadores, depois que tu fez essa atualização, o computador sempre dava a tela azul e não tinha como recuperar, né? Basicamente, tu tinha que instalar uma versão mais velha do Windows e tal. Eu tive familiares que tiveram esse bug, muitas pessoas até, tipo assim, GG, perdi o meu PC porque teve essa atualização do Windows que dava esse pau. Então, a Microsoft foi pra onde apontaram todos os dedos, né? E eles deram uma declaração dizendo, nós estamos investigando, mas logo depois, né? Eu acho que uma hora, mais ou menos depois, eles disseram, não, essa falha aqui não é relacionada com a gente, ela é relacionada com uma atualização de um software que se chama Falcon Sensor que ele é distribuído por uma empresa de segurança que se chama CrowdStrike. CrowdStrike, ela é uma empresa de cibersegurança com mais de 8 mil funcionários em diversos lugares do mundo e a receita deles pelo anual, pelo que eu achei, é 3 bilhões, tá? Então, uma empresa... Eu até comentei ali na entrada que o CEO, o presidente, fundador da CrowdStrike era a CTO da McAfee, né? Quando deu a média em 2010 e disse que ele decidiu sair da McAfee e fundar a CrowdStrike quando um dia ele estava no... entrou num avião, né? Pra viajar pra um lugar e do lado dele tinha um cara que foi usar um notebook pra usar ali, né? Durante o voo e tal. E aí o... O McAfee que ele tinha instalado apitou ali que precisava de uma atualização e começou uma atualização que durou quase o voo inteiro. E aí ele falou que quando ele viu isso ele ficou com muita vergonha. Talvez o cara do lado dele nem sabia que ele era o CTO da McAfee. Eu não tenho detalhes, mas eu acho que tá isso na Wikipédia desse... desse indivíduo aí. E ele falou putz, os sistemas de segurança precisam ser melhor, né? Bom... Pois é. Enfim. Empresa bem grande. Eles talvez não são o que a gente chamaria de uma big tech, né? Mas eles são uma empresa de tecnologia bastante grande. O FalconSensor, o que que é? Ele é uma solução de segurança unificada segundo a CrowdStrike e a gente pode imaginar isso como sendo um antivírus mas também fazendo várias outras tarefas de firewall e tal só que o público deles é empresas, né? Então não é uma coisa que geralmente estaria instalado no teu computador Windows ele é uma coisa que as empresas fazem um contrato lá e colocam nos seus terminais seus desktop e tal por isso vocês vão ver a tendência de que teve o que foi afetado por isso, né? Que foi basicamente setor de serviços. Então as empresas contratam isso pra se proteger do quê? De malwares, né? Que seria o que a gente chama de vírus invasões ransomwares que é uma coisa que é muito séria no mundo de hoje, né? Aqueles softwares que geralmente encriptam dos arquivos e te cobram ou tentam te extorcer um dinheiro pra que ele seja desencriptado. Esses lances de ransomware é muito difundido e os caras ganham muito dinheiro, assim. Eu lembro da Renner se não me engano uns anos atrás a Renner ficou um tempão fora do ar americanas também ficou um tempão fora do ar e diz que é mais barato mesmo você pagar os caras pra liberar o sistema, né? Porque é isso que o Lucas falou eles entram no seu sistema criptografa tudo ali os arquivos e pá e aí manda uma mensagem dizendo cara você tem que pagar tanto pra eu liberar desencriptar aí o seu sistema e a JBS caiu nessa também eu li em algum lugar eu acho que quem procurar e vai achar que o mercado de ransomware e o quanto eles acumulam é parada de bilhão até porque no geral eles cobram em Bitcoin né? O que em certo sentido até facilita às vezes identificar o cara não sei se eles se eles não optam hoje por criptos mais menos rastreáveis porque o Bitcoin é uma das criptos mais rastreáveis que tem se não a maior de todas o mais fácil de rastrear é o Bitcoin então eu não sei como eles fazem hoje mas enfim pra algumas empresas é mais barato pagar se eu não me engano a da JBS foi papo de 15 milhões e tal enfim se vocês procurarem aí vocês vão achar é um puta de um dinheiro que esses caras ganham com esse tipo de estratégia o pessoal entende até agora o que que deu errado com esse Falcon Sensor foi uma atualização dele que durante o processo de boot quando ele está carregando essa versão nova ele estaria por algum motivo tendo uma incompatibilidade com os componentes do próprio sistema do Windows então eu já vi algumas pessoas dizendo ele notava como se fossem softwares impróprios malwares componentes do sistema do Windows parava eles e o sistema não conseguia iniciar mas o pessoal ainda não sabe direito e tal se seria algum tipo de falso positivo ou incompatibilidade mas o resultado é o que? o Windows não dá boot eu vi também que um tweet que chegou para mim eu não sei se é verdade eu acho que ele vai falar ali que a solução é apagar um determinado arquivo que foi atualizado lá e alguém abriu esse arquivo e falou que é um arquivo só de 0 0 0 0 0 cheio de nu ou seja mostrando que também não fazia sentido pelo que eu li agora eu estava lendo o report da CrowdStrike sobre isso parece que esse arquivo ele estava sendo usado na verdade o que estava sendo usado era o nome do arquivo não era exatamente só o conteúdo do arquivo claro que o conteúdo do arquivo tinha alguma função mas diz que o arquivo que você tem que pagar apagar eles estão falando apague o arquivo tal e fala o nome do arquivo até determinado do caractere e depois não fala mais justamente porque dali para frente era uma variável que mudava no nome do arquivo que fazia esse arquivo servir para alguma coisa e parece que era para registro de horário alguma coisa assim ou seja alguma coisa no software precisava registrar uma informação de em qual horário aconteceu uma coisa e ele usava esse arquivo com esse prefixo que é igual para todos mas que depois se virava uma variável para registrar ali questões de time pelo menos foi o que eu entendi pode não ser isso mas para mim pelo que eu li ali fez sentido de ser isso até por isso quando você apaga passa a funcionar porque parece que é algo um arquivo meio temporário que enfim não é fundamental para que o sistema funcione e daí o problema foi composto porque é comum que principalmente no setor de serviços se vocês estão imaginando assim era aqueles terminais de tirar a passagem no aeroporto era dispositivos smart que estavam num hospital que estavam em alguma loja lá esses geralmente não são coisas que tu mexe na mão todo dia eles são coisas que tem as atualizações automáticas principalmente se tu imaginar que é importantíssimo que uma atualização de segurança o software de segurança que foi contratado seja atualizado automaticamente então isso compôs o problema de uma maneira muito séria e até agora não se trabalha com a hipótese de que isso tenha sido proposital tenha sido um ataque cibernético vocês vão ver alguns mais viruleiros na internet dizendo assim ai mas a China não foi afetada querendo dizer assim wink wink né pisca pisca foi um ataque cibernético da China mas não pessoal foi afetado todo mundo foi afetado também partes da Ásia os lugares que não foram muito afetados como por exemplo o próprio Brasil é porque a gente não é grandes clientes dessa empresa CrowdStrike porque ao que tudo indica é que eles mandaram uma atualização super importante sem testar foi o método tio Paulo né da caixa isso aqui vai entrar em produção é eu vi piada sobre isso também que eles seria uma empresa que paga milhões para o seu SEO mas não quer gastar com QA não seria surpreendente exatamente mas eu acho que eles não assumiriam esse risco tá o ponto é que a questão de qualidade de software e de produto e tal se você não consegue em ambiente de homologação que chama ou em ambiente de QA reproduzir exatamente o ambiente de produção muitas vezes não é não é surpreendente que algo que rodou em QA não rode em produção porque existem diferenças e inclusive existe em muitos lugares o pessoal não dá muita atenção para o ambiente de QA então o ambiente de QA nunca não tem a mesma atenção as pessoas não se dedicam a tentar aproximar muito o ambiente de QA do ambiente de produção em relação a várias coisas a versões de software ao próprio hardware e etc então estou falando isso porque eu acho improvável que uma empresa desse tamanho tenha alguma coisa relacionada com QA porque isso eu acho impossível mas também assim não seria de outro mundo às vezes eles estavam muito confiantes já até porque desde que eles foram fundados eles só cresceram e cresceram para caralho as ações dele na Nasdaq estavam muito em alta e isso nunca tinha acontecido por eles então talvez eles foram muito confiantes ali em acreditar que eles não precisam fazer como todo mundo precisa fazer que é antes de fazer um update testar tudo de forma muito diligente para evitar esse tipo de situação sem QA sem test sem user story eu quero que esteja lá sem funcionar mas rodando então parece que foi isso o que é um pouco desesperador quando a gente imagina que essa era uma empresa que não só estava provendo um serviço estava provendo um serviço de segurança para outras empresas é e aí o Lucas comentou ali em tom jocoso ele menciona não sei se vocês viram o vídeo tem no canal dele também ele comenta isso de um diretor de TI acho que é diretor de TI da Caixa falando que hoje em dia não se precisa mais de TI que hoje em dia todos esses processos que as empresas seguem é tudo para tornar as coisas ineficientes e tal quando na verdade muito dessas coisas é para evitar justamente que problemas aconteçam então às vezes você desenvolve um sistema que é muito importante do ponto de vista de negócio que todo mundo está ansioso para pôr em produção mas é justamente o pessoal da engenharia que vai falar então está chegando ali a Black Friday é melhor a gente pôr no ar depois da Black Friday entendeu por quê? porque dependendo do sistema que você desenvolve e dos seus clientes e tudo mais por exemplo o sistema de e-commerce e tal na Black Friday isso vai ser muito demandado então na verdade você vai pôr no ar uma atualização antes da Black Friday que pode fazer com que algo deixe de funcionar durante a Black Friday e aí você perde muito mais então o pessoal vê essa precaução de engenharia às vezes com com maus olhos que não precisa tem que pá mas enfim é tudo feito por humanos e é suscetível a erro então é normal e por isso que como ele está falando aqui tem que ser super precavido mesmo se você ainda mais for uma empresa de segurança mas até agora é isso que a gente sabe já existe uma atualização ou uma desatalização um rollback que a gente chama corrigindo o problema então a solução que todo mundo está falando agora que é para se fazer é que vocês deletem o arquivo antigo que está lá dentro eu vou colocar aqui uma screenshot de como vocês fazem para deletar isso tanto aqui se vocês conseguirem dar boot no modo seguro do Windows vocês podem ir até a pasta System32 achar os drivers da CrowdStrike e apagar os arquivos que vão ter esse formato aqui c0000291 com várias coisas aqui .sys vocês vão deletar o driver deles e aí o Windows pode ligar de novo pode dar boot e daí dando boot pelo que eles estão dizendo a atualização que vem da própria CrowdStrike que soluciona o problema não vai ter mais problema então ele pode normalmente ser atualizado vi pessoas dizendo que se tu só reiniciar o computador várias vezes no caso de que é algum terminal que as pessoas não tem acesso direito pode ser que ele resolva o problema porque então esse que o Lucas está falando de reiniciar várias vezes o que eu li é que na verdade é para ambiente de VM de virtual machine posso estar enganado mas foi o que eu li era a recomendação da Microsoft ou seja se você tem um Windows rodando numa instância virtual virtual e está tendo esse problema você reiniciando ele ali várias vezes ele vai voltar acho que tem que ser pelo menos 15 vezes seguidas para ele voltar talvez isso tenha relação com a questão de horário que eu coloquei antes também ao longo das 15 vezes esses arquivos vão mudando em relação a alguma coisa e na 16ª vez você volta mas eu não sei não sei se é se é verdade ou se você pegar um sistema que não é uma virtual machine e botar ela 15, 16 vezes ela vai ter o mesmo efeito que da VM não foi o que eu entendi mas enfim isso é detalhe é só para eu ter o que comentar aqui nessa reação que eventualmente ele consegue um tempo conectar a internet antes do computador crachar foi isso que eu ouvi das pessoas não sei ainda não tive contato em primeira mão mas se vocês estão nessa situação talvez resolva e a normalização deve demorar alguns dias pois o processo de recuperação ele tem que ser manual que nem eu disse em muitos casos tem que ser iniciado em modo seguro o desktop o terminal tem que se deletar esses arquivos isso é o problema é que não é algo que você consegue resolver remotamente como eventualmente muitos sistemas de segurança a depender do caso conseguem já fazer tá então eu acredito que até a CrowdStrike deva ter soluções ou deva fazer parte das próprias soluções que ela vende até porque não deve ser barato alguns sistemas de correção remota tá ou de enfim algum sistema de contenção ali que permita fazer isso só que esse bug em específico tem que ir de computador em computador arrumando mesmo não tem como rodar um script e corrigir tudo ao mesmo tempo tem que se conectar e fazer atualização e durante esse período além da gente ter uma demora né nesses serviços ter uma demora pra voltar esses serviços nós podemos ter o que muitos golpes né e ataques de engenharia social que a gente fala de pessoas fingindo que são a CrowdStrike pessoas tentando vender algum tipo de solução do tipo ah instale esse software que ele vai corrigir todos da rede que estão nos detalhes dados então isso é uma coisa que também vai acontecer vai aparecer os oportunistas aí tentando tirar alguma coisa em cima dessa situação então quem trabalha no ramo quem tá perto aí dessas empresas que estão envolvidas tem que ter cuidado redobrado com isso que nem eu falei pra vocês eu peguei do artigo que eu tava usando aqui de base pra ele acabou não falando ali mas ele manda um salve pra galera que vai trabalhar pra resolver esses problemas né e realmente assim acho que ele falou ali antes que a empresa tem 8 mil funcionários né então com certeza não é o CEO o CEO hoje não tá dependendo de toda essa galera e deve estar estralando chicote lá em cima dessa galera né então realmente são no final quem se fode sempre são os trabalhadores né esse CEO inclusive se você entra no LinkedIn dele nas páginas onde ele tá o lance dele é carrão carrão veloz carrão caro aqueles carros de milhões né então esse é um cara que enfim já tá já tá garantido a vida né e aí ele explora as pessoas pra fazer a fortuna dele explicar alguns dos serviços que foram afetados então foram linhas aéreas né então aqui Delta KLM Lufthansa Ryanair Aeroporto Linhas aéreas é uma parada recorrente quando dá merda de sistemas né cara é um dos sistemas mais críticos assim porque enfim envolve vidas das pessoas mas não é incomum dar merda e ir pra baixo né eu acho que a galera dentro do que eu falei ali de delegar pra outras empresas isso acaba também acreditando que isso é o suficiente pra mitigar aí todas essas questões né mas é impressionante companhia aérea sempre tá envolvida aí nessas paradas de problemas de apagão de sistemas né portos instituições financeiras incluindo Visa e esse Lloyds Banker imagino que outros a bolsa né de Londres também hospitais organizações de mídia tá dizendo aqui MTV VH1 Sky alguns canais da BBC acho que esse artigo que eu peguei tá focado muito no Reino Unido especificamente né mas eu imagino que em todo mundo deve ter casos assim corpos de instituições do esporte companhias de treino então vocês podem ver que isso aqui basicamente foi uma coisa muito séria estão falando que seria o apagão mais sério que já aconteceu na área da TI eu me pergunto se é mesmo mas eu vou acreditar no que estão dizendo eu me pergunto se é mesmo porque já aconteceu coisas muito ruins né quando cai provedores de nuvem esse tipo de coisa quando dá problema nas tabelas de DNS mas eu acho que sim esse é bastante sério parece também o caso do WannaCry não sei se vocês lembram quando um daí sim um ransomware infectou várias partes principalmente do Reino Unido e Europa e também causou uma disrupção nos serviços assim e daí enfim um abraço aos profissionais de TI que vão ter que fazer hora extra nesse final de semana assim péssima hora pra acontecer pra resolver esse problema basicamente isso e daí assim pra concluir enfim isso aqui eu nunca errei não errei uma eu estive sempre certo acho que não precisa ser um especialista em segurança para saber que esse tipo de coisa é extremamente fácil de acontecer às vezes a gente fica pensando até que é um milagre que não aconteça tanto nós estávamos falando na live ontem daqui a pouco vai sair o corte sobre como vários especialistas de outros campos que não são TI dentro das empresas dizem não um ataque cibernético não seria desastroso para o nosso negócio quando a maioria dos especialistas de segurança de TI das empresas dizem olha não na realidade seria porque se a gente falar da internet e eu estou sempre dizendo aqui ela é meio que segurada por fé do profissional de TI palitinhos guspe borrachinhas é extremamente fácil de que situações assim aconteçam e mesmo que a sua empresa ela tenha boas práticas de segurança ela se preocupe de repente o outsource que tu fez de um campo específico para uma empresa de segurança pode acontecer uma falha dessas no caso isso teria sido uma falha humana alguém ali vai ser chamado para RH alguém vai também vai ter uma surpresinha aqui nessa sexta ups o deploy que a gente fez lá deu errado mas se vocês quiserem pensar assim qual é a dificuldade de alguém algum governo alguma instituição criminosa e tal pegar e explorar esse tipo de fragilidade que tem na nossa infraestrutura para fazer um ataque real para quem gosta de Mr. Robots o que eles fizeram na primeira temporada aquele ataque às instituições financeiras parece muito isso só que isso aqui foi feito sem querer que nem foi feito várias vezes na internet então sempre fica a reflexão aí para o pessoal por que a segurança está sempre em décimo plano nas empresas mesmo quando as empresas são uma empresa de segurança por que os métodos por que a burocracia aquela que da organização interna que nos ajudaria nessas horas ela não é levada a sério a tese que a gente está sempre trazendo aqui no canal é que o código que move o mundo não é código seguro funcionando para todos os casos bem escrito código que foi feito por desenvolvedor que não está tendo burnout o código que move o mundo que dá dinheiro e que logo é o código que vai aparecer no mundo se expressar na maioria do código que existe no mundo é o código que dá dinheiro é o código que faz a rodinha do capitalismo subir é o que ajuda a reproduzir o capital então quando a gente vê o vídeo lá do tio Paulo da caixa dizendo aquela coisa de não entrega de qualquer jeito esquece o método foda-se isso a gente quer que esteja um botão lá em 15 dias e não importa se não está funcionando direito isso daí é caricato o cara se passou um pouco ali né ele falou um pouco demais mas isso é um microcosmo da dinâmica que a gente vê no mercado da TI muito assim e o que é frustrante por isso né que eu me radicalizo cada vez mais que eu sempre trago a política que embora talvez esse vídeo vá cair várias pessoas que não gostam de política e que acham que é bobagem eu falar essa questão de política o que radicaliza a gente mais é que assim os profissionais de TI eles são precarizados ah o profissional de TI ganha muito ah o profissional de TI pode trabalhar em casa concordo é legal tá mas o profissional de TI principalmente entrando nesse novo mercado aqui né ele é precarizado ele trabalha demais ele tem os problemas de burnout de estresse de fadiga mental ele acaba fazendo muitas tarefas ele acaba até porque dentro do mercado de trabalho pessoas talentosíssimas tem que trabalhar dentro da mesma métrica da média né então assim são poucas empresas que tem que dão chances a perfis de desenvolvedores que que não se enquadram no perfil talvez da maioria né o que eu quero dizer é eu conheci ao longo desse tempo é aquele enfim o que eu brinco que são os lobos solitários entendeu aquele cara que você vai dar um problema pra ele que que ele vai estudar aquilo por uns meses e vai resolver aquele problema não em time to market né não em no sentido disso tá em alinhamento com o ritmo do negócio mas ele vai trazer uma solução é que claro vai ter o seu impacto no negócio mas dentro de um de um outro ritmo dentro de uma outra cobrança dentro de uma outra pressão né onde você sabe que deixando ele trabalhar do jeito que ele sabe trabalhar é você vai ter a melhor solução possível né então isso é bastante raro no geral é diferentes perfis de profissionais é são colocados pra trabalhar dentro de uma mesma forma dentro de uma mesma metodologia é dentro de um do mesmo ritmo de entregas né é e os que não se encaixam acabam sendo vistos como como inferiores quando na verdade né talvez é se tivesse um algumas mudanças no contexto ali ou seja coisas enfim banais do tipo horário de trabalho é período da sprint enfim se você mudasse algumas variáveis que você não pode mudar porque elas tem que ser padrões pra todo mundo você tiraria melhor proveito desse cara né porque às vezes ele é talentoso só que ele não consegue se enquadrar dentro de um determinado contexto ali que que não permite extrair dele o que melhor ele pode fazer né então são raras as empresas que tem ali o seu lugar e dão espaço pras pessoas trabalharem como elas querem porque confiam no trabalho dessa pessoa e sabe que mesmo ela não trabalhando igual a maioria ela vai entregar ainda assim coisas muito importantes muito cruciais pra empresa soluções críticas e tudo mais né eu vi isso acontecer em alguns lugares e era dava pra perceber que era os caras bem diferentes assim eles tinham outro ritmo né eles às vezes nem participavam de reuniões porque você fala deixa o cara lá que ele tem mais o que fazer né e aí o que acontece é que por conta dessa padronização que existe dentro do ambiente de trabalho seja ele remoto ou não isso obviamente no presencial isso é mais acentuado o que acontece é que isso vira um fator de seleção e aí esse fator de seleção acaba escolhendo um determinado perfil de profissional entendeu então ou você não tendo esse perfil é obrigado a se encaixar e aí entra um pouco do que o Zavac tá falando que é burnout às vezes você tem que começar a tomar antidepressivo remédio pra dormir remédio pra acordar fazer análise né fazer terapia por conta de justamente você tem que aprender a lidar ali com situações que você não estão dentro do seu perfil né enquanto você percebe que outras pessoas que tem o perfil talhado pra aquilo se dão muito bem então a gente tem que entender que dentro do universo corporativo e do ambiente de trabalho existe um fator de seleção pra determinados perfis de profissionais entendeu não quer dizer que alguém que não foi selecionado pra esse perfil pra esse trabalho ou que entrando no trabalho depois foi demitido não quer dizer que essa pessoa seja incapaz que ela não seja talentosa é que ela não tem determinado perfil que esse contexto de trabalho precisa que tenha entendeu e é claro que esse contexto de trabalho ele é definido no foda-se entendeu no que as pessoas acham que deve ser então enfim no que a tradição manda entendeu então acaba acontecendo isso tá inclusive existe em todas as empresas um departamento que cuida desse fator de seleção que se chama RH né então pô isso é óbvio mas sempre tendo coisa pra fazer ele acaba não conseguindo tempo direito pra se preocupar com a segurança pra se preocupar com as outras coisas e daí às vezes o teu gestor é aquela pessoa que viu a nova tecnologia e disse ó IA tá resolvendo todos os problemas por que vocês não botam IA nisso por que vocês não botam blockchain nisso ao invés de ter uma visão de longo prazo de não a gente tem que corrigir esse tipo de coisa e ao mesmo tempo que a gente tem uma cada vez mais galopante precarização dos trabalhadores da área de TI a gente tem um aumento também dos lucros das big techs né então não é surpresa que o gestor quando ele olha a situação do profissional de TI na realidade ele não tá preocupado com o profissional ele tá preocupado em como eu vou representar melhor os interesses de quem é o dono da empresa uma coisa que a gente tá sempre falando aqui então precarização de um lado do trabalhador que não consegue talvez fazer esse código que ele se orgulha esse código bonito seguro né porque ele não tem o tempo e ele tá cada vez mais sendo obrigado a usar tecnologias de IA e usar a próxima trend tecnológica que o gestor tá dizendo e o gestor ele tá louco pra descobrir assim como é que eu vou poder cortar mais funcionários pra economizar mais dinheiro pro cara que me emprega na realidade que é o dono da empresa então por causa disso que acaba vindo essa radicalização de dizer assim pô se o código que move o mundo não é o código seguro não é o código bonito não é o código que foi feito por desenvolvedores que estão eticamente ali trabalhando sem se matar por que isso acontece né por causa do sistema capitalista por causa do modo de produção então enfim se vocês querem uma grande discussão maior sobre isso temos aqui o canal Teclas inteiro bem-vindos vocês estão no canal Teclas né tecnologia e classe mas acho que sobre esse caso é isso mais uma demonstração do que a gente fica falando aqui dia sim e dia também e de novo desejo sorte aos profissionais de TI que vão ter que fazer hora extra aí pra resolver esse problema e espero que as coisas se recuperem e fiquem bem e espero que a gente consiga nos organizar melhor pra que esse tipo de ocorrência não seja cada vez mais comum mas enfim a gente não é tão otimista quanto a isso aqui no canal mas a gente é otimista de que a gente vá um dia conseguir superar isso né e a gente acha que tem umas maneiras aí que já foram pensadas aí de como a gente pode organizar melhor o nosso modo de produção mas então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente aqui um Teclas Investiga a gente poderia dizer né sobre isso que aconteceu hoje foi gravado meio de última hora também vou deixar um agradecimento pro menino Pedro que faz as thumbnails do canal que já fez a thumbnail aqui desse vídeo com antecedência porque a gente não tá planejando fazer né mas é isso aí um beijo um abraço bebam água e façam a revolução porra grande vídeo aí satisfação poder fazer um react né em cima aí do seu vídeo se tudo der certo aí talvez isso torne frequente e é isso galera eu queria recomendar também pra vocês eu acho que ele deve fazer um vídeo sobre isso que é o Ayub aqui ó o Ayub não é marxista tá já vou avisando aqui só que ele é um cara que trabalha com infraestrutura de internet vamos ver aqui ó isso foi há dois dias então acredito que até o final de semana ele deve gravar um vídeo específico sobre isso tá não sei se aqui tem um Instagram sigam ele no LinkedIn porque ele sigam ele em todas as redes sociais né eu só tô dizendo o seguinte ao longo da semana no Twitter ele vai postando links que sempre são muito interessantes assim claro que tem umas semanas por conta da própria dinâmica das novidades que às vezes sai algo menos interessante então assim já peguei algumas semanas ali de acompanhar as coisas dele e não tinha nada ali que eu cliquei entendeu mas ele compila toda semana esses links no LinkedIn dele então sigam lá no LinkedIn vale a pena ele é um cara muito legal muito gente boa manja pra caralho e tem esse espírito de compartilhar conhecimento assim então os vídeos dele são muito interessantes é eu aprendo muito aí com ele inclusive sobre questões ali de bloqueios de consequências do bloqueio judicial o sigilo dos bloqueios então tem também um aspecto político né no sentido de como o Estado se organiza pra e se relaciona com tecnologias que ele obviamente desconhece né enfim mas é isso pessoal bom final de semana a gente se vê aí na semana que vem e falou valeu até a próxima tchau